Música Ah, 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 ah Um dia azul, tenho sonho, ir pra Cancun, viver longe Todo mal dessa gente, plantar um pé com a olha e ser feliz Hoje eu tenho mandado bem distante dessa vida solta 10 mil na roupa, 20 na bolsa, pra minha moça, deixa ela solta Um dia azul, o mar é blue, com a minha madame Excalibur Por ela eu viajo pro sul, um dia azul, o mar é blue Quem me encheu eu não tomei, prometo assim na dor Minha mente fica lenta, drogou nesse gosto Aqui fora a casa e hoje eu sou alguém, terra com 50 e um filho de 100 Com dinheiro no poço eu fico bem, já disse que eu vim da roça neném Sou mais um, tenho fama, meu bocichado, muita grana Meus irmãozinhos tá na trama, ando sem tempo pra cama Dois no pescoço, sem esse gosto, não sei o que passa na minha cabeça Farem num post, pra abastecer minhas ideias por fazer floreça Meu filho, vim na minha drag, quero voar com esse jetpack Me sentir mais livre, me sentir mais leve, matando essa vibe, derrubando um jack Obrigado Deus pelo meu irmão, obrigado pelos que é de coração Essa música não só é uma canção, leve eu pra minha mente com uma oração Um dia azul, o mar é blue Com a minha madama Excalibur, por ela eu viajo pro sul Um dia azul, o mar é blue Quem me encheu eu não tomei, prometo assim na dor Minha mente fica lenta, drogou nesse gosto Ah 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 Legenda Adriana Zanotto